Olá, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui com muita satisfação em poder fazer esse evangelho aqui no SEAC no Lar, né? O nosso Evangelho no Lar. Mais uma vez, hoje, dia 4 de agosto, né? Quarta-feira, às 18 horas e 30 minutos, é o horário, então, que nós reservamos para fazer aqui o nosso Evangelho. Hoje nós vamos fazer, meus irmãos, a lição número 99. Semana que vem, portanto, a centésima lição. Veja, quantos encontros nós já tivemos aqui? 99 contando com o dia de hoje. Meus irmãos, o que consiste o nosso Evangelho? Vou dar uma explicação básica para vocês aqui, para que nós, então, na sequência, possamos fazer o nosso Evangelho. Antes de mais nada, fazer o Evangelho no Lar, meus irmãos, é extremamente importante, e vou insistir um pouco mais, necessário que você faça o Evangelho. Evangelho é aquele momento que você, então, separa ali alguns minutos do seu dia ou da semana, importante que você faça todos os dias, mas que pelo menos uma vez por semana, né, meus irmãos, em que nós, então, vamos conversar um pouco com o Pai, vamos fazer uma oração. Aquele momento em que você tenta se conectar da melhor forma possível com o Alto, com os bons Espíritos, com o Cristo, com o seu Anjo da Guarda ou com o seu Mentor Espiritual. Importante que você faça com outros membros da família também. Se não for possível, faça você mesmo. Mas é um momento muito importante, a vasta leitura espírita sempre nos orienta, né, que ao fazermos o Evangelho, nós equilibramos a energia do ambiente, a psicosfera do ambiente, nós elevamos o padrão de vibração para pensamentos melhores. Importante lembrar também que nós vamos atraindo Espíritos mais benévolos. Outros Espíritos podem participar também, Espíritos que estão precisando ouvir uma palavra amiga. Importante isso, tá, meus irmãos? Sempre que vamos fazer o Evangelho, nós vamos sempre pedir a companhia dos bons Espíritos. Mas os Espíritos que não são tão bons assim e que precisam nos ouvir, que precisam ouvir uma palavra, lembrando que nós não estamos aqui sozinhos, vamos receber a ajuda dos nossos irmãos e assim nós vamos poder ajudar também. Isso aqui é um momento de comunhão, então que todos sejam bem-vindos. Mas o Evangelho consiste então em equilibrar a energia do ambiente e isso nos faz um bem imenso. Importante também, meus irmãos, que sempre que tenhamos uma garrafinha, né, como essa, essa aqui então será para mim. Se tiver então outro membro aí da família junto com você, então uma segunda garrafinha, pode-se colocar também uma jarra d'água para que seja algo mais comunitário, né, em que todos possam então beber dessa água que vai ser fluidificada aqui durante então o percurso do nosso Evangelho. Então basicamente é assim que funciona. Importante também, meus irmãos, que nós tenhamos em mãos um livro-texto. Sem o livro-texto também é possível que nós façamos o nosso Evangelho. Agora, quando se tem um material, e nós seguimos aqui o Pão Nosso, né, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, é o livro-texto que nós seguimos, e o objetivo aqui é que nós mantenhamos uma disciplina sempre que nós seguimos o material. Toda semana nós fazemos um capítulo e assim nós vamos avançando. Claro, termina um livro, começa outro, mas dessa forma mantemos então uma ordem, uma disciplina no movimento espírita. Prega-se muito isso, né, meus irmãos? Disciplina, disciplina, disciplina. E o livro-texto, de preferência um livro tão bom como esse que nós estamos acompanhando, certamente vai nos manter bem disciplinados. Importante também, meus irmãos, que façamos uma oração. Todos os eventos, eles precisam ser iniciados com uma oração, né, meu irmão? Meus irmãos, porque dessa forma ajuda a equilibrar então o ambiente para início de uma tarefa que é importante que nós estejamos ali de fato. E a oração nos ajuda a nos mantermos nesse ambiente de fato. Uma oração simples, singela, não é necessário que tenhamos aqui, que façamos uso de palavras muito rebuscadas. Então, meus irmãos, algo mais ou menos assim. Senhor Jesus, Mestre amado, pedimos uma vez mais, Mestre, a sua intervenção. Pedimos também, Mestre, que o Senhor designe espíritos amigos, que eles possam estar conosco, que eles possam nos orientar, nos intuir, nos guiar dentro desse texto que nós vamos ler daqui a pouquinho. E que nós possamos também, Mestre, com a sua ajuda, estarmos conectados com o alto. Que sejam bem-vindos todos os irmãos espirituais, que possam participar conosco, que possam nos ajudar e que possam ser beneficiados também por esse encontro. E com a ajuda do Mestre, com a ajuda do Cristo, certamente vamos conseguir, a contento, isso que nós tanto precisamos, necessitamos e precisamos. Que assim seja. Simples assim, meus irmãos. Uma lição, uma conversa com o Pai, assim como quando você vai, então, ao médico, conversar com o médico e falar dos seus problemas. Então, uma oração é algo mais ou menos assim. Converse com Deus, converse com o Pai. E isso é uma oração, meus irmãos. Eu vou ler aqui o livro, Corrido, depois nós vamos parando e analisando ali, trecho a trecho. Hoje, meus irmãos, lição número 99, 99 encontros. Eu tenho que ressaltar isso várias vezes. Semana que vem, centésimo encontro, meus irmãos. Isso é maravilhoso. O tema é, com ardente amor. O fragmento bíblico seria, então, mas, sobretudo, tem de ardente caridade uns para com os outros. Esse fragmento bíblico, aqui, meus irmãos, vem, então, de uma das cartas de Pedro. Pedro escreveu duas cartas, né? Então, aqui é a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. E Emmanuel, com a sua capacidade de extrair de um pequeno fragmento bíblico, nos trouxe o seguinte texto que eu vou ler para vocês e diz exatamente assim. Não basta virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enxamo-nos de ardente caridade, uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e servir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem, constrói fachadas brilhantes para a experiência, pode consumir num minuto. Hoje alcançamos a substância, a essência. Sejamos compromissos para com os ignorantes, Vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, Pacientes para com os enfermiços, Serenos para com os irritados, E, sobretudo, manifestaremos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, Pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para servir, Para sentir, melhor dizendo, os problemas, Conduzi-los e resolvê-los no bem comum, É suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade retórica, Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, E radia também a divina luz. Esse é o texto, então, que nós vamos discutir aqui, meus irmãos, Mas eu gostaria, antes de fazer aqui, então, A leitura e análise desse texto passo a passo, Falar um pouquinho de Pedro. Pedro, a perspectiva que nós temos a respeito de Pedro, Dentro da doutrina, e claro, isso se estende também a outros segmentos religiosos, Como sendo a rocha escolhido pelo mestre. Meus irmãos, Pedro, é importante que a gente entenda, Um homem é o seu tempo. E uma peculiaridade de Pedro, é importante que eu ressalte aqui, Pedro, quando Cristo o convida para fazer parte, Então, ali do colégio apostólico, né? Pedro vai aprender muito com o mestre, o que é muito natural. Mas Pedro era um homem, ao seu tempo, Importante que eu ressalte isso aqui, meus irmãos, Um homem preconceituoso, um homem machista, Um homem rude, o pescador rude, né? Às vezes é até difícil de você entender as palavras de Pedro Nas cartas que ele vai colocando. Mas Cristo sabia quem estava escolhendo, E Pedro muito nos representa. Hoje em dia, é importante, eu preciso ressaltar para vocês, Quantos são os líderes religiosos que têm essa postura preconceituosa, E que às vezes, então, no intuito de nos orientar, Acaba nos ofendendo. Mas Pedro, claro, vai aprender com o mestre. Mas eu gosto de ressaltar isso, meus irmãos, Porque Pedro foi, de fato, um homem assim, E que foi aprendendo. Eu quero ressaltar para vocês também, Que Pedro teve uma grande dificuldade de entender Paulo. Eles se desentenderam em algum momento. Veja, se desentendeu com Paulo, o apóstolo dos gentios. Pedro também não conseguiu entender Maria Madalena. Aquela mulher, que era uma prostituta, Que estava sempre próximo ao mestre, Aquilo incomodava demais, Pedro. Veja, meus irmãos, eu estou falando isso, Para que a gente possa, digamos assim, Nos identificarmos com Pedro. Porque realmente nós somos muito preconceituosos também, E muitas outras mazelas que nós temos. Mas Pedro vai aprender, E Pedro vai conseguir nos ensinar, E nos ensinar muito, Dentro do segmento católico, né? Diz, então, Esse movimento, Que Pedro, ele vai ser sepultado, E hoje, lá, Na Basílica, lá do Vaticano, Onde começa, então, ali, O catolicismo, vamos colocar assim, E que perdura até hoje. E Pedro, então, Vai escrever uma carta genérica, Destinada, digamos, A uma comunidade mais ampla, Não dos gentios, E sim, ali, De todos os que seguiam, né? Aquele evangelho bem primitivo mesmo, Em que Pedro, então, Ele era mais fechado, Vamos colocar assim, né? Aí, então, Ficou a encargo de Paulo, Pregar o evangelho aos gentios, Mas Pedro, ele se restringia mais A comunidade, Que vai se espalhar, então, A partir, ali, então, Desse início do, Desse, Cristianismo mais primitivo, Vamos colocar assim, né? E numa das cartas, então, A primeira, portanto, Em algum momento, Ele vai dar boas orientações, né? Ele vai falar a respeito do casamento, E vai avançando, Até que ele chegue em algum momento, E vai falar do pecado. Ali, ele vai valorizar bastante, A respeito de que Cristo venceu o pecado, Morreu na cruz, E nos salvou, Aquele ponto de vista, Um tanto mais dentro do catolicismo, né? Mas, puxando pra nós aqui, O que mais vai nos interessar, então, É que Pedro vai nos dar boas orientações, E grandes orientações, A respeito do pecado, Em algum momento, Ele vai ressaltar, então, A importância do amor, Que nós devemos dividir, De uns para com os outros, E que isso tem que ser feito, De uma forma ardente, Ardente amor, Para com os outros, Ele ressalta bastante isso, Em que não basta apenas, Que nós entendamos bem, As escrituras, Importante que nós façamos, Aquela leitura, E a aplicação do evangelho, Com ardente amor, Para com os outros, Então, o fragmento bíblico, Vai mais ou menos, Nessa linha de raciocínio, Então, seguindo no texto aqui, Meus irmãos, Então, começa assim, Não basta a virtude apregoada, Em favor do estabelecimento, Do reino divino, Entre as criaturas, Puxa vida, Então, quer dizer que é mais do que isso? Sim, problema, Excessivamente debatido, Solução, Mais demorada, E muito demorada, Né, meus irmãos? Cristo esteve conosco, Encarnado, Há dois mil anos, E ainda hoje, Nós estamos aqui, Batendo cabeça, Tentando entender, O seu evangelho, Às vezes, A gente até entende, Meio que superficialmente, O evangelho, Mas nós temos, Uma grande dificuldade, Em praticar, O evangelho, Então, Realmente, Muito bem colado, Colocado aqui, Por Emmanuel, Solução bem mais demorada, E de fato é assim, Muito difícil de nós, Nos livrarmos das nossas mazelas, Né, Nós queremos nos livrar, Mas, Querer é uma coisa, Poder é bem diferente, Né, Mas seguimos então, Ele coloca assim, Ouçamos individualmente, O aviso apostólico, E enxamo-nos de ardente caridade, Veja bem, Meus irmãos, Ardente caridade, Então, Caridade, É muito mais, Do que aquilo que nós imaginamos ser, Ela tem que ser praticada, De uma forma, Fervorosa, Ardente, Uns para com os outros, Agora, Como seria isso? Como fazer uma caridade ardente? Será que se eu for até a rua, Meus irmãos, E pegar o irmão ali, Que está na rua, Há dias, Semanas, Há anos, Eu pego aquele irmão, Trago para minha casa, Dou um banho nele, Ah, Então, Eu alimento ele, Dou uma roupa limpa para ele, Coloco ele para dormir, Num dos quartos da minha casa, Seria essa caridade ardente? Olha, Eu diria que sim, Mas é mais complexo de fazer, Né, Meus irmãos? Mas seria uma caridade ardente, Mas o próprio humano, Vai nos orientar aqui, Como que nós então, Vamos começar a fazer isso? Porque praticar a caridade, Como fazia Pedro, E os seus, Que estavam ali, Na igreja do caminho, Do cristianismo primitivo, Né, Era uma caridade, Que era nesse nível, Meus irmãos, Muito difícil, Para nós aqui, Praticarmos, Mas não precisamos, Mais praticar uma caridade, Nesse nível, Porque aqui, Emmanuel vai nos orientar, De uma forma que é possível sim, Fazer a caridade, Já que ainda não conseguimos fazer, Uma caridade ardente, Como essa que Pedro então, Está nos propondo aqui, Segue então, Bem falar, Ensinar com acerto, E crer sinceramente, São fases primárias, Do serviço, Então veja bem, Alguém que fala muito bem, Isso é importante, Né, Que ensina com acerto, Então veja meus irmãos, É muito bacana, Quando nós temos uma dúvida, E nós vamos até alguém, Então, De preferência alguém, Que nós temos uma certa confiança, Né, E nós fazemos uma pergunta, E prontamente, Essa pessoa tem uma resposta, Prontamente, Ela nos coloca ali, Um caminho, Uma reflexão, É gostoso, Quando nós conversamos com alguém, Que fala muito bem, Que raciocina muito rápido, Que tem uma resposta, Praticamente pronta, Para nós ali, Isso é muito bom, É muito gostoso, Então veja bem, O que está sendo dito aqui, Né, Quando então, O bem falar, Um bom raciocínio, Não se perde nas palavras, Coisa que acontece comigo, O tempo todo, Meus irmãos, Apesar de eu ser professor, Mas quando fala do evangelho, Não raro, Eu fico extremamente perdido, Por isso é importante, Ficarmos no texto, Né, Então, Falar bem, Colocar o raciocínio, Com clareza, Não se perder, Durante o raciocínio, Isso é importante, Claro que é, Mas são fases, Primárias do serviço, É o ponto, De partida, Meus irmãos, Veja, Eu como professor, Eu tenho, Uma experiência, Razoável, A respeito disso, Eu sou professor, De física, Meus irmãos, De ensino médio, Então, É claro que, Ter o domínio razoável, Do conteúdo, É, O princípio, É o mínimo, Né, É ali, A fase primária, Do serviço, Eu tenho que chegar ali, Para os meus alunos, Já dominando, Essa base, Mas é o suficiente, Muito longe disso, Essa é a fase, Primária, O trabalho, Ainda, Para chegar até onde, É preciso chegar, Aí o caminho, É muito mais longo, Meus irmãos, Saber o conteúdo, É importante, Claro que é, Mas é só, Um primeiro passo, E continua, No mesmo parágrafo, Imprescindível, Trabalhar, Fazer, E sentir, Com, O Cristo, Então, Hoje aqui, Meus irmãos, Eu peço licença, Para vocês, Eu vou fazendo uso, Da minha própria, Profissão, O que vocês, Devem fazer aí, É fazer algo paralelo, Né, Você tem que, Ir se identificando, Com esse texto aqui, É claro, Estou falando aqui, De Maurinho, De mim mesmo, Em que eu vou, Tentando adaptar, A minha realidade, Então, Eu como um professor, Como eu disse a vocês, Saber o conteúdo, É o básico, É o mínimo necessário, Mas claro, Eu tenho que, Me dedicar ao meu aluno, Eu preciso, Dar atenção, Ao meu aluno, Eu preciso entender, A dificuldade do meu aluno, Eu tenho que ser capaz, De chegar até o meu aluno, Ouvir as dificuldades dele, Ter paciência com ele, E ficar com ele, Três anos, E nesses três anos, Claro, Muitas dificuldades, Vão aparecer, Mas são nessas dificuldades, São nesses trabalhos, Nesse dia a dia, Toda semana, Em contato com o meu aluno, Que o trabalho, Que o trabalho, Vai se fazer, É só um exemplo, Que eu estou dando aqui, A vocês, Meus irmãos, Mas é claro, Que essa dedicação, Ao meu irmão, Agora, Elevando um pouco mais, A questão, Aqui eu falei, Dos meus alunos, Agora, Vamos falar, De todos os nossos irmãos, Que estão próximos a nós, Precisamos, Trabalhar com eles, Nos dedicarmos a eles, Esse então, É o trabalho, Junto com, O Cristo, Segue então, Veja que lindo, Como o Emmanuel consegue, Extrair de um pequeno fragmento, Coisas grandiosas, Que a gente nem consegue imaginar, Mas Emmanuel faz isso por nós, Então cabe a nós, Entender o que Emmanuel está colocando, Vamos seguir, Fraternidade, Simplesmente aconselhada, A outrem, Constrói, É, Fachadas brilhantes, Para a experiência, Pode consumir, Num minuto, Isso que Emmanuel colocou aqui, Meus irmãos, Não é difícil de entender não, Vou dar um exemplo para vocês, Né, Vamos pensar aqui naquela, Daquele grupo das pessoas, Do deixa disso, Né, Então, Algumas pessoas se desentenderam, Nós que não estamos participando, Daquele desentendimento, Nós vamos intervir então, E vamos dizer, Não vamos brigar não, Não é esse o caminho, Vamos tentar entender, Vamos apaziguando, Então deixa disso, Vamos tentar separar, Vamos amenizar, E não vamos deixar os nossos irmãos se desentenderem, E claro, Se nós tivermos então, A paciência, A boa vontade, Essa do Cristo que está nos ensinando, E que é muito importante que façamos isso, Em que nós vamos colocando panos quentes, Para que aqueles irmãos que estão se desentendendo, E nós somos capazes de colocar ali um basta, Isso é muito bom, Isso é maravilhoso, Mas veja meus irmãos, Quando o conselho é para o outro, É uma coisa, Mas quando o conselho é para nós, Digamos que o buraco é um pouco mais embaixo, Então pedir para que um irmão tenha mais paciência com o outro irmão, E é importante que façamos isso, É mais fácil, Nós estamos fora do problema, Nós não estamos participando diretamente do problema, De alguém que está ferido, Machucado, Não é? Agora, Quando nós somos os feridos, Quando nós somos os ofendidos, Aí a situação é muito diferente, É isso que Emmanuel está dizendo aqui, Então, Essa fraternidade, Ela é importante, Mas simplesmente aconselhada a outro, Pode que não tenha, E muito provavelmente, Em nós, Não tem o mesmo efeito, É isso que ele está colocando, Constrói fachada, Somente uma fachada, Que pode quebrar facilmente, Uma fachada brilhante, Para a experiência, Pode consumir num minuto, Porque todo aquele exemplo, Que nós estamos passando ao outro, Tenha paciência, Tenha compreensão, Veja, Ele estava nervoso naquele momento, Quando é conosco, A história é bem outra, Portanto, Como ele disse ali no parágrafo anterior, Eles vão se conectando, É importante que nós trabalhemos, Mas que nós participemos, Da experiência, Então, É importante que a gente faça, Esse treino, Em nós, Então, O aconselhamento ao outro, É importante, Mas é claro, Pode ser tão somente, Uma fachada, Porque quando é conosco, É bem difícil, É bem diferente, Certo, Meus irmãos, Então, A construção é preciso, Que seja, Que aconteça, Em nós, E o conselho ao outro, É importante, Mas não surte, Um forte efeito, Em nós, Continuando então, Ele vai colocar assim, Hoje, Alcançarmos a substância, A essência, São conceitos filosóficos, Muito profundos, Eu vou me aventurar aqui, A colocar para vocês, Meus irmãos, Que alcançamos, Alcançamos, Urge, É necessário, É importante, Entendermos a essência, A substância, Daquilo que realmente, É preciso que a gente, Aprenda, Como que é, Como que é possível, Que a gente conquiste, O entendimento, A essência, É só participando, Do projeto, É só fazendo, Parte do projeto, Então, Se nós estamos aqui fora, Só observando, E nós não vamos colocar a mão na massa, Nós não vamos conseguir entender, Realmente, A essência, De uma compreensão, De uma maior paciência, De uma verdadeira benevolência, Então, Você quer cuidar de um doente, Ótimo, Então, Você primeiro precisa, Entender esse doente, Você precisa participar, Do problema junto com ele, Você tem que fazer, Parte do problema dele, Ou seja, Você precisa, Se aconchegar um pouco mais, Tentar entender, Exatamente o que está acontecendo, Com ele, E se nós só ficamos aqui, Do lado de fora, Aconselhando, Nós não vamos perceber, A essência do problema, A substância que realmente, Há ali, Então, Fica tudo muito na superfície, E a gente não consegue entender, Essa ardente caridade, Que Pedro aqui, Está nos orientando, Certo, Meus irmãos, Segue então, E tem muito mais, Para a gente aprender aqui, Ele vai dizer assim, Sejamos, Né, É, Sejamos, Compromissos, Para com os ignorantes, Vigilantes, Para com os transviados, Na maldade, E nas trevas, Paciente, Para com os enfermiços, Serenos, Para com os irritados, E sobretudo, Manifestemos, A bondade, Para com todos aqueles, Que o mestre, Nos confiou, Para os, Ensinamentos, De cada dia, É um pedido difícil, Esse, Que Pedro nos faz, Mas não existe outro caminho, Meus irmãos, É claro que, Nós não vamos bancar, Anjos do dia para a noite, Nós não vamos conseguir, Fazer isso, Mas quando então, Emmanuel, Nos coloca dessa forma, Né, Sejamos, Compreensivos, Né, Com os ignorantes, Então é claro, Aqui não é para que você passe, A mão em alguém, Que está fazendo muito errado, Mas aquela situação, Do bateu, Levou, Ele é muito difícil, Ele precisa aprender com a vida, Eu nada vou fazer, Não é esse o caminho, Então alguém, Que é muito ignorante, Alguém que está fazendo muito errado, Alguém que precisa de ajuda, E nós não podemos, Simplesmente, Lavar as mãos, E deixar ele, A sua própria sorte, E isso, Meus irmãos, Não é ser cristão, Então é claro, Que nós aqui, Podemos começar, A treinar, Essa paciência, Essa compreensão, Né, Então, Ser compreensivos, Com os ignorantes, Né, Então, É um começo, Nós possamos, Nós podemos aqui, Começar esse entendimento, Então, Ser vigilante, Para os transviados, Na maldade, Isso para nós, É extremamente difícil, Porque se alguém, Fere alguém, O nosso trabalho, É ajudar, Esse alguém, Que feriu, E não simplesmente, Apontarmos o dedo em riste, Esse não é o caminho, Ah, Maurinho, Você está me pedindo muito, Não resta dúvida, Eu também tenho, Essa dificuldade, Para mim, É extremamente difícil, Ser benévolo, Com alguém, Que machucou, Um outro alguém, Quando então, Machuca alguém, Da nossa família, É ainda mais difícil, Mas não é isso, Que Cristo está nos ensinando, Que Pedro aprendeu, Com Cristo, Está nos passando, E que Emmanuel, Aqui está, Mais uma vez, Reinterando, Então, Se você, Ou eu, Ou todos nós, Ainda não estamos, Conseguindo, Fazer isso, Que Emmanuel, Está aqui, Nos orientando, Então, Que, Pelo menos, A gente não atrapalhe, Que pelo menos, Nós não alimentemos aqui, Pensamentos ruins, Pensamentos de ódio, Pensamentos de vingança, A esses irmãos, Que ferem outros irmãos, Eu não consigo, Ainda sentar para conversar, Eu não consigo, Ainda abraçar, E ajudar, Mas que nós possamos, Pelo menos, Não emitir, Pensamentos malévolos, A esses irmãos equivocados, Que ainda cometem maldados, E que ainda não conseguiram entender, Que eles estão se machucando também, Que nós não façamos parte, Daqueles, Que estão atrapalhando, E que não estão ajudando, Segue, Pacientes para com os enfermiços, Aqueles que estão doentes, Geralmente, A gente tem um pouco mais de paciência, Mas as vezes não, As vezes o irmão está muito doente, E estando muito doente, Ele fica extremamente, Difícil de se lidar, Mas que nós possamos aqui, Aprender a ajudar, Eu tenho, Uma imensa, Vamos colocar assim, Meus irmãos, Um olhar, Muito positivo, De, Grande gratidão, Para aqueles irmãos, Que conseguem cuidar, De pessoas muito doentes, Acamadas, Aquelas que não saem da cama, Que se tornaram, Um bebê, Que você tem que dar banho, Trocar fraldas, Um irmão, Que consegue fazer, Esse tipo de trabalho, A vocês aí, Que estão me ouvindo, Que é capaz de fazer, Esse trabalho, Meu irmão, Eu admiro demais, Essa sua posição, Você consegue fazer, Um trabalho, Muito lindo, Você de fato, Está praticando aqui, O cristianismo, Na veia, Ardente, Com caridade, Parabéns a você, Meu irmão, Eu quero ainda, Aprender a fazer isso, Eu já, Pratiquei um pouquinho isso, Mas ainda, Falta muito, Vamos treinar isso, Meus irmãos, Olha só, A oportunidade, Que nós estamos recebendo, Né, E bondade, Para com todos, Para com todos, Então, Não é só aquele, Que você acha que deve, É com todos, Que o mestre, Nos confiou, Para ensinamentos, De cada dia, Meus irmãos, Aqui, Eu peço licença, Para vocês, Livro dos Espíritos, Né, Confeccionado aqui, Pelo codificador, Alain Kardec, Eu quero ler, Para vocês aqui, Meus irmãos, Uma pergunta, Que tem um peso, Imenso, Importante, Que nós façamos, Essa leitura, Com cuidado, Que a gente guarde, O que está escrito aqui, Meus irmãos, E aos poucos, A gente vá praticando, Veja a pergunta, Que Kardec fez, Então, Aos nossos irmãos espirituais, Aqui é o capítulo, Lei da igualdade, Das leis morais, Né, Diz assim, Pergunta 813, Há pessoas que caem, Nas privações, E na miséria, Por sua própria culpa? Sim, Né, Alguém ali, Que fez algo errado, Que não consegue suportar, Algo errado, Que muito que fez, Ou que não consegue, Fazer o que deve ser feito, Então, Cai na situação, De miséria, Dou um exemplo, A vocês aqui, Né, Meus irmãos, Os nossos irmãos equivocados, Os delinquentes, Os nossos irmãos, Os mendigos, Né, Infelizmente, Que ficam, Naquelas situações, Que é horrível, Realmente, De ver, Né, Agora, Claro que não é só isso, Então, Aqui, Há pessoas que caem, Nas privações, E na miséria, Por sua própria culpa, Claro que sim, Mas veja, A pergunta ainda não acabou, A sociedade, Pode ser, Responsabilizada, Por isso? Olha a pergunta, Que Kardec, Fez, Aos espíritos, Eu fico aqui imaginando, Meus irmãos, Se vocês conseguem imaginar, Qual é a resposta, Que os irmãos espirituais deram, E a resposta, Então, Foi, Sim, E aqui, Kardec, Leva uma bronca, Já, Já o dissemos, Ela, Ela, A sociedade, É sempre a causa primeira dessas falhas, Pois não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros, Veja, Como a sociedade de fato, É culpada sim, Dos irmãos que caem na miséria, É frequentemente a má educação, Que falseia o critério dessas pessoas, Em lugar de aniquilar-lhes, As tendências perniciosas, Então veja, Como realmente, Emmanuel tem razão, Pedro já vem nos ensinando há muito tempo, Esses ensinamentos que Cristo nos deixou, Então realmente ele coloca aqui, Para que todos aqueles que o mestre nos confiou, Que são os nossos membros da família, Os membros da comunidade, Os nossos colegas de trabalho, É para com todos, É dito aqui, Que o mestre nos confiou, Para que nós o ensinemos em todos os dias, É claro, meus irmãos, Nós também precisamos de ajuda, Nós também somos esses irmãos, Que caem em algumas privações, Que caem em algumas misérias, Que não necessariamente são misérias sociais, Misérias materiais, Há outros tipos de misérias também, De alguns irmãos equivocados, Que precisam da nossa ajuda, E nós também precisamos da ajuda de todos, Aqui sempre doentes, Cuidando de doentes, É importante ressaltar isso, Continuando então, Raciocínio pronto, Habilitado a agir, Com desenvoltura na terra, Pode constituir patrimônio valioso, Ah, mas não resta dúvida, Aqui reintero, pessoal, Caso com aquilo que eu disse para vocês, Mais no início, né, Um raciocínio pronto, Alguém que tem algo pronto para te dizer, E que resolve rápido o seu problema, né, Então, nós podemos aqui ressaltar, Um professor, como é o meu exemplo, Que conhece bem ali o conteúdo, Ou, quando você tem um problema, Você vai ao médico, Então, claro, Um profissional muito bem habilitado, Que vai resolver o seu problema, Ou, muito provavelmente, A probabilidade, vamos colocar assim, De resolver o seu problema, É muito grande, É um profissional habilitado para isso, Você passa por um problema jurídico, Em que você não consegue resolver, Você procura, por exemplo, Um advogado, Claro, estou colocando aqui, Algumas profissões, Mas é claro, Há situações, Em que, Alguém que tem um coração amoroso, Consegue nos ajudar, Somente um coração, Amoroso, Não é? E nós temos, Acredite, meus irmãos, Irmãos entre nós, Que tem corações, Amorosos, Que nos consegue dar, Algumas, Orientações, Né, Uma palavra amiga, Nos concede um ombro amigo, E nos consegue, Dar ajudas, Enormes, E muitas vezes, A gente nem imagina, Quem são esses irmãos, E você, então, Claro, Baixando um pouquinho, Aguarda, Conversando com o irmão, Que você nem imagina, Pode que ele te traga ali, Uma orientação, Um caminho, Um norte, Que você nem imaginava, Que aquele irmão, Simples, Pudesse, Lhe trazer, Né, Então, É importante que tenhamos, Essa perspectiva, Né, Mas enfim, Claro, Aqui ele está dizendo, O raciocínio pronto, E habilitado, A agir com desvoltura na terra, Isso é importante? Ah, Mas não resta dúvida, Que é, Mas aqui vem, O entretanto, E geralmente, O que vem, Após o entretanto, Espera que vem, Pancada ali, Né, São aqueles puxões de orelha, São aquelas advertências, Que geralmente, Nós não gostamos de ouvir, E veja, Ele coloca, Entretanto, Se lhe falta coração, Para sentir os problemas, Olha aí, Lá no começo eu disse aqui, Ele reitera mais uma vez, Não é? Vou até ler de novo, Se lhe falta coração, Para sentir os problemas, Conduzir, É, Conduzi-los e resolvê-los no bem comum, Então não é só para você, É bem comum, É suscetível, De converter-se facilmente, Em máquina de calcular, Meus irmãos, Eu vou apenas dar, Um exemplo, É claro que eu não posso, E nem tenho direito, De generalizar, Penso, Por exemplo, Então, Num médico, Num médico, Brilhante, Que é capaz, De perceber rapidamente, Ali, Uma moléstia, Dar um diagnóstico, Assim, Com uma precisão, Muito alta, Definir um tratamento, Excelente, Mas que não consegue, Interagir, De uma forma, Digamos, Emotiva, Mas de uma forma, Emotiva, Segura, Com o paciente, Não consegue perceber, Não consegue perceber, O sentimento, Daquele paciente, É relatado, Em vários pontos, Na doutrina, No livro, De André Luiz, Isso é relatado, Um orientador, Passa isso, Para o André Luiz, Em algum momento, André, Então, Aqui observando, Médicos, Fazendo ali, Para médicos, Fazendo cuidado, Naquela situação, Onde é preciso, Que você aja, Muito rápido, André Luiz, Percebe que aquele médico, Está muito bem acompanhado, E aquele médico, Nem percebe, Que ele está muito bem acompanhado, E esse orientador, Diz ao André Luiz, Ah, Se os médicos, Orassem, Então, Um médico, Claro, Muito bem habilitado, Ainda orando, Pedindo ajuda, Dos irmãos, Recebendo um aconchego, De um padrão espiritual, Mais elevado, Imagina o trabalho magnífico, Que ele consegue fazer, Fica imaginando, Por exemplo, Um ginecologista, Que faz, Então, O cuidado, Com as nossas irmãs, Um irmão como esse, Um ginecologista, Muito bem habilitado, Mas que se interessa, Também, Pela parte emotiva, Das suas pacientes, Eu imagino, Que esse sim, É um profissional, De altíssimo gabarito, Do ponto de vista, Material, Carnal, E também, De um ponto de vista, Espiritual, Então, Aqui é dito, Que é importante sim, Que você seja capaz, Habilitado, De agir com desenvoltura, Mas que você seja capaz, Também, De fazer todo esse trabalho, Com o coração, Sentindo o problema, De perto, O problema, De fato, Para que você, Então, Não se torne, Tão somente, Numa máquina, De calcular, Em que você, Abre um irmão, Resolva o que tem que resolver, E não se interessa, Ali, Pelos sentimentos dele, É importante, Que nós, Então, Quando formos dar, Uma orientação, Claro, Aqui, Meus irmãos, Importante que se diga, Quando você está, Numa posição, De maior equilíbrio, Quando você percebe, Que você está, Numa posição, Opa, Acho que eu consigo ajudar, E quando, Então, Eu quero ajudar alguém, Eu quero colaborar, Com o problema de alguém, É importante, Que você saiba, Fazer isso, Com o coração, Mas veja, Com o coração, Cristão, Aquele, Aquela pessoa, Aquele irmão, Que vai sim, Fazer ajuda, Mas uma ajuda, Que de fato, É ajuda, E não aquela ajuda, Que às vezes, É um tanto equivocada, Em que nós achamos, Que estamos ajudando, Estamos mais atrapalhando, Do que ajudando, Há irmãos, Que quando você, Por exemplo, Dá uma certa ajuda, Para ele, Alguém, Por exemplo, Que passa, Por uma situação, Digamos, De problema, De ordem financeira, Em que você, Então, Ao ajudá-lo, Acaba mais atrapalhando, Do que ajudando, Não sabe bem lidar, Com o aspecto financeiro, Ou os nossos irmãos, Que estão ali, No sinal de trânsito, Quando nos pede, Uma ajuda, Complexo, Ajudá-lo, Eu gosto muito, De ajudar, A esses irmãos, Dando uma certa, Colaboração, Mas veja, Isso é um tanto perigoso, Também, Se você, Ajuda um irmão, Com uma quantidade, Alta de dinheiro, Imagina, Você vai fazer, Um estrago, Imenso, No irmão, Como esse, Ele não sabe lidar ainda com isso, Ajuda um irmão, Dessa natureza, Tem que ser feito, De uma outra maneira, No sentido de, Tirá-lo dali, Não é? Há aí, Algumas ONGs, Que conseguem, Chegar, Aproximar-se, De um irmão, Como esse, Dar uma orientação, Claro, Não é sempre, Que eles conseguem, Né? Mas, Assim, Eu já mesmo, Participei de algumas, Algumas comunidades, Que faz esse tipo de trabalho, É um trabalho lindo, Magnífico, Mas veja, Dependendo da ajuda, Que você der, Você vai mais, Atrapalhar, Do que, Ajudar, Então, Ajuda tem que ser, Muito bem feita, De coração, Um coração, De um ponto de vista, Cristão, Fique imaginando, Como Cristo, Iria ajudá-lo, Certamente, Cristo, Saberia fazer, Muito melhor, Do que nós, Segue então, Meus irmãos, Não nos detenhamos, Na piedade, Teórica, Veja, Isso tem muito a ver, Com o que eu acabei, De dizer, Né? Então, Eu vou, Ficar conduído, Com alguém, Que está sofrendo, Não é? Então, Eu estou ali, Puxa vida, Aquele irmão, Passa por uma situação, Tão complexa, Tão difícil, E aí, Você fica, Só nessa situação, Teórica, Nós ficamos aqui, Teorizando, A problemática, Daqueles irmãos, Por exemplo, Na África, Né? É claro, Que há irmãos, Aqui no Brasil, Em todos os lugares, Do globo, Que passam necessidades, Mas, Parece-me que ali, Na África, Né? Em algumas comunidades, No Oriente Médio, Que sofrem tanto, Né? Com as guerras, Que ainda acontecem lá, E ficamos aqui, Então, Teorizando, E teorizando, E comentando, E falando, Das grandes dificuldades, Que esses irmãos, Que esses irmãos passam lá, E, Ficamos apenas na teoria, E nada fazemos, É importante que nós então, Participemos, Como foi dito mais atrás, Vamos trabalhar, Vamos pôr a mão na massa, Vamos participar do projeto, E segue então, Veja, Não nos detenhamos na piedade teórica, Busquemos o amor fraterno, fraternal, Entre irmãos, O amor fraterno, espontâneo, Ardente e puro, Esse amor, Que Pedro citou então, Lá na sua primeira carta, A comunidade geral, Ali, Da comunidade que se afastou, Mas era para aquela comunidade, Né? Que claro, Ainda muito difícil de se praticar, Mas esse é o amor, O amor fraterno, Ardente, Que nós precisamos então, Praticar com os nossos irmãos, Porque se não for dessa forma, Ficamos apenas na teoria, E nós não conseguimos desenvolver esse amor em nós, Então, É preciso que façamos aqui, Que tenhamos a participação, Para que possamos então, Atingir esse nível de amor, Que Pedro então, Nos pede, Segue meus irmãos, Ele diz ainda, A caridade celeste, Não somente espalha benefícios, Veja, A caridade celeste, A caridade dos céus, Né? Não somente espalha benefícios, Irradia também, A divina luz, Meus irmãos, Chegamos ao final do texto, Mas veja, Quantas orientações, Um tanto pesadas, Nós estamos recebendo aqui, Mas que nós sim, Conseguimos praticar, Basta que nós tenhamos um pouco de boa vontade, Para praticarmos todas essas caridades, Né? E tentando aprender a lidar, Com esses irmãos equivocados, Os irmãos ainda, Que tem uma maldade, Um pouco mais acentuada no coração, Né? E lembrando que nós também, Estamos sempre recebendo ajudas, Mas é importante que nós façamos aqui, Um treino, Meus irmãos, É isso então, Chegamos ao final, Mas eu não vou parar por aqui, Meus irmãos, Eu tenho mais coisas, Para dizer a vocês aqui, Tenho material muito bom, Eu vou apresentar aqui para vocês, Para quem não conhece, Obviamente, Que vai ajudar ainda, A entender melhor isso aqui, Que nós acabamos de ler, Certa vez, Meus irmãos, Eu estava num centro espírita, Ali participando de um trabalho, Onde eu estava sendo, O atendido, E não atendendo, Então, Observei ali numa estante, Um livro, Um livro bem velhinho, Nem capa ele tinha, Puxei esse livro, E comecei a fazer uma leitura, Uma leitura assim, Bem desprendida, E fui em frente, Primeiro capítulo, Fui avançando naquelas linhas, Fui avançando naquelas linhas, E aquele texto, Foi ficando tão envolvente, Tão bonito, E eu não estou dizendo para vocês, Que texto é, E nem vou dizer, Mas é o primeiro capítulo, Do livro que eu vou colocar para vocês, E fui avançando, E que texto lindo, Que texto maravilhoso, Ah, então chegou a minha hora, De ser atendido, Coloquei o livro ali na estante, E fui então, Para o atendimento, Acabou o atendimento, Voltei para casa, Mas eu não me esqueci, Daquele texto, Eu praticamente guardei, Alguns trechos ali, Na semana seguinte, Eu voltei naquele centro, Uma vez mais, E eu segui, Fui várias vezes ali, Peguei aquele livro, E comecei a procurar, De onde era, Obviamente, Era um livro, Psicografado, Por Francisco, Cândido, Xavier, As mãos, As mãos, Então, Do espírito, Humberto de Campos, Agora, Então, O irmão X, E o livro, Meus irmãos, Era esse daqui, Estante da vida, Esse livro, É maravilhoso, E por que, Que eu estou falando, Exatamente, Desse livro aqui, Tem um capítulo aqui, Meus irmãos, Capítulo 19, O tema é, Jesus e Simão, Aqui está, Meus irmãos, Jesus e Simão, Recomendo, Que vocês façam a leitura, Eu vou brevemente, Passar por cima, Desse texto, Que tem muito a ver, Com a leitura, Que nós fizemos aqui, Meus irmãos, Mas eu recomendo, Que vocês façam, A leitura, Esse texto, Ele é, Mais ou menos assim, Cristo, Está junto, Com Simão, Pedro, Que nós acabamos, De ler a respeito, Ali, E ali então, Eles estão participando, De um certo evento, Cristo é então, Chamado, Para fazer atendimento, A um irmão, Que está ali, Quase desencarnando, Só que ao mesmo tempo, Chegam ali, Algumas pessoas, Pessoas que eu não vou citar, Para vocês, Eu vou passar por cima, Do texto aqui, E essas três pessoas, Pedem então, Orientação, Ao mestre, Mestre portanto, Estando ocupado, Pede a que Pedro, Então, Os atenda, E o mestre, Pede, Para que atenda, A esses irmãos, Mas, Que comente, A respeito, Das verdades, Do evangelho, E Pedro, Portanto, Vai atendê-los, Mas, Quando Pedro, Percebe, Quem exatamente é, Imediatamente, Pedro, Então, Toma uma decisão, E decide, Exatamente, O que ele vai fazer, E o que exatamente, Pedro vai fazer, Pedro, Olha para um, E reconhece, Que alguém, Que era um cobrador, De impostos, Os demais, Também eram publicanos, Assim, Eles eram chamados, E Pedro, Percebe um outro, Também, Que tinha uma outra, Participação, Dentro do mercado, E tem também, Um terceiro, Esse também, Eu não vou citar, Para vocês aqui, Eram ali então, Alguns irmãos, Irmãos, Que não eram muito bem vistos, Pela sociedade, Daquela região, Os publicanos, Para quem não sabiam, Aqui eram os cobradores de impostos, Né, Eles, Entre eles, Alguns ali, Eram muito corruptos, Então, Não eram muito bem vistos, E Pedro então, Vai a cada um deles, Apontando o dedo em riste, E fazendo severas acusações, A cada um deles, E cada um deles, Recebendo essas severas acusações, Eles vão então, Baixando a cabeça, Vão entrando em prantos, Porque ali, Eles queriam receber então, Uma orientação do mestre, E mestre designou então, Pedro, E Pedro então, Os trata dessa forma, Ao que Jesus então, Chega, E diz, Pedro, O que foi que você fez? E Pedro diz, Fiz exatamente o que o senhor mandou, Eu falei, Umas verdades a esses irmãos, Eu paro por aqui, Meus irmãos, Eu peço para que vocês, Façam a leitura, Agora, Chegando ao final aqui, Do nosso evangelho, Eu vou colocar para vocês então, Da seguinte maneira, Imagine que, Um político muito corrupto, Chega até você, E pede uma orientação, Imagine que, Um outro irmão, Que é um irmão, Muito leviano, Um irmão, Que se aproveita, Da fragilidade dos outros, E vai então, Subtraindo, Bens materiais, De um jeito que, Ninguém consegue perceber, Segundo irmão, Terceiro irmão, Imagina um irmão, Que comete, Que comete assim, Alguns delitos, No sentido de, Ferir outras pessoas, Um irmão, Que fere de um jeito, Que machuca realmente, Outros irmãos, De um ponto de vista, Físico, Esses três irmãos então, Chegam até você, E você precisa então, Dar orientações, A esses irmãos, Maurinho, Você pegou um pouco pesado, Nos exemplos, Pois é, Eu sei que eu peguei um pouco pesado, Nos exemplos, Que tem a ver com essa lição, Que eu estou aqui sugerindo a vocês, Que façam essa leitura, Mas, A pergunta, Que eu faço agora a vocês é, Que orientações, Vocês iriam dar a esses irmãos, Pensando, Na orientação, Que Cristo, Iria dar, Qual é a orientação, Que o mestre iria dar, A cada um desses irmãos, Que praticam, Essas situações, Que eu acabei de propor a vocês, E pense então, Meus irmãos, Depois que vocês pensarem bastante, No que Cristo iria fazer, Ou o que você iria fazer, Faça a leitura desse texto, Então, Capítulo 19, Jesus e Simão, Pedro, Estante da vida, Aí então, Vocês vão ter ali, Um ensinamento lindo, E maravilhoso, Que vai corroborar, Que vai completar, Essa lição, De Emmanuel, Esse portanto, É o nosso evangelho, Meus irmãos, Chegamos ao final, Mais uma vez, Todas as quartas-feiras, Então, É assim, Que funciona, Temos então, A nossa água, Fluidificada, Então, Terminando esse evangelho, Essa água, Foi fluidificada, Por todos os irmãos, Melhor dizendo, Faço uma correção, Pelos irmãos espirituais, Encarregados, De fazerem isso, Alguns então, Aqui, Lido com a parte de fármacos, Que estão lá, No plano espiritual, Que vão então, Fluidificar a água, Como eu disse a vocês, No início, Destinado a cada um de nós, Com aquele remedinho, Específico, Para você, Na jarra, Então, Comunitária, Então, É claro, Um benefício, Que é para todos, Mas são benefícios, Que nós, Geralmente, Não entendemos exatamente, Como eles acontecem, Porque todos os benefícios, Que nós estamos recebendo, São benefícios, Que de fato, É para que a gente, Possa melhorar, E aquilo que nós, Precisamos para melhorar, Às vezes, Nós não entendemos bem, E nem sabemos exatamente, O que nós precisamos, Para a nossa melhora, Mas o plano espiritual, Sabe, E nós então, Vamos receber esse benefício, Certamente, Isso vai acontecer, Então, Eu termino aqui, Meus irmãos, Mais uma vez, Com uma oração, É sempre importante, Que a gente termine, Com uma oração, Algo singelo, Como eu disse, Então, Eu encerro com vocês, Assim, Senhor Jesus, Mestre amado, Antes de mais nada, Mestre, Agradeço, Agradecemos, Gratidão, Por podermos, Participar, Desse momento, Desse momento, O evangelho, O evangelho, Onde nós somos, Acolhidos, Somos recebidos, Onde participamos, De uma comunhão, Onde aqui, Estamos num ambiente, Um pouco mais elevado, Um pouco mais, Equilibrado, Gratidão, Mestre, Pedimos também, Mestre, A intervenção, Dos espíritos, Da alta hierarquia, Dos espíritos, Amorosos, Que possam, Velar pelos irmãos, Que nós possamos, Destinar as boas energias, Aos irmãos que sofrem, Aos irmãos que padecem, E a nós mesmo, Que precisamos sempre, De ajudas, Pelo momento, Que o orbe, Está passando, Por esse problema, Dessa pandemia, Desse vírus, Da covid-19, Que acometeu, O nosso orbe, Que esses irmãos, Que todos nós, Possamos, Aprender, Com tudo isso, Que estamos passando, Que nós possamos, Mestre, Aprender, A compreender, As nossas diferenças, O nosso país, Está passando, Por um problema, Muito difícil, Também, Do ponto de vista, Político, Há uma polaridade, Muito acentuada, No nosso país, A pátria do evangelho, Necessita, De mais, Compreensão, De mais amor, Que deve acontecer, Entre nós, Que possamos, Então, Aprender, Esse amor, Fraternal, Que nós possamos, Aprender, A praticar, Essa ardente caridade, Que Pedro, Nos ensinou, Há dois mil anos, Atrás, E que ainda, Temos dificuldade, De praticar, E que nós, Possamos, Compreender, Que todos, Precisam, De ajuda, Até mesmo, Os irmãos, Equivocados, Equivocados, E que todos nós, Então, Possamos, Aprender, A nos entender, Gratidão, Mestre, E que assim, Seja, É isso, Meus irmãos, Esse, Portanto, É o nosso evangelho, Desejo a vocês, Uma excelente semana, Semana que vem, Centésima lição, Centésimo encontro, Meus irmãos, Eu não vou estar presente, Vocês serão acolhidos, Por uma outra dupla, Que certamente, Vão acolhê-los, Com todo carinho, Com todo amor, Que todos nós, Precisamos, E que todos nós, Possamos, Aprender, De fato, A praticar, Fiquem em paz, Meus irmãos, E que Jesus abençoe, A todos vocês, Muita paz.